Fala galera, esse vídeo é para quem está sendo obrigado a fazer home office aí nesse momento de crise que a gente está vivendo no país, esse coronavírus está pegando forte aí, a gente infelizmente está tomando decisões bem drásticas, principalmente do lado das empresas que estão sentindo muito impacto econômico, não só as empresas, todo mundo, os profissionais autônomos, empreendedores, enfim, está sendo uma crise bem holística aí no país, mas é aquilo, o que está fora do nosso controle direto não adianta a gente também ficar aqui se vitimizando, criticando, botando a culpa no vírus, botando a culpa no governo, botando a culpa em quem for, a gente precisa assumir aí a liderança, o protagonismo nessa situação e ver o que a gente pode fazer com a nossa vida para minimizar o impacto disso tudo. Então, se você está sendo obrigado a trabalhar de casa, a primeira coisa que você precisa fazer é se organizar melhor para ter um ambiente de trabalho mais produtivo no home office. Tem um vídeo aqui, se você clicar ali em cima, que eu falo de 10 dicas para você seguir esses passos e conseguir criar rotinas de trabalho mais organizadas. Então, dá uma olhada, anota tudo, começa a experimentar, porque sem dúvida você vai conseguir ter um impacto aí bem legal caso você não esteja acostumado a trabalhar de casa. Talvez já seja realidade para muita gente, principalmente a galera de tecnologia, uma galera que já trabalha de casa porque as empresas davam essa possibilidade, esse benefício, que é para quem consegue aproveitar bem, é uma puta qualidade de vida. Eu já trabalho de casa há quase 5 anos, 4 anos e pouco, e para mim é fenomenal não ter que gastar tempo no trânsito ou passar horas e horas em reuniões intermináveis. Numa época que eu trabalhava na L'Oreal, na minha vida passada, eu passei 10 anos aí em multinacionais, então era muita energia desperdiçada com coisas desnecessárias, coisas inúteis. Então, o que eu queria trazer aqui é que você pode olhar esse fato, porque é uma situação que está aí diante de você, com um ângulo positivo ou um ângulo negativo. A palavra crise, em chinês, quer dizer duas coisas, ela representa risco e oportunidade. Então, ou você bota a lente do risco ou você bota a lente da oportunidade aí nesse momento. Eu prefiro botar a lente da oportunidade porque, sem dúvida, tem muita coisa legal que você pode tirar desse momento. São das maiores crises que as pessoas com um pensamento mais construtivo e positivo conseguem crescer, conseguem se desenvolver. Seja crise econômica, financeira, onde você pode, diante da Bolsa, ir com uma certa... Você precisa entender um pouquinho, né, para não sair comprando um monte de ação à toa, mas é quando as ações estão na básica que tem as maiores oportunidades para, quando voltar, você se dar bem. Porque tudo na vida é cíclico, tudo passa, tudo é impermanente. Então, esse perrengue todo que a gente está passando agora, vai passar. Quando você está no topo da sua carreira ou está tudo dando muito certo, também vai passar. Esse helicóptero aí vai passar. Está uma barulheira do caramba. Mas a ideia é que você consiga, nesse momento agora, que talvez seja um momento bem desafiador na sua carreira, no seu trabalho, no seu negócio, no seu empreendimento, que você consiga identificar as oportunidades. Então, por exemplo, se você está sendo obrigado a trabalhar de casa agora, quer dizer que você tem mais tempo. Você não está gastando uma hora, duas horas, três horas no transporte público ou no trânsito para ir para o trabalho, para se deslocar. Então, o que você vai fazer com esse tempo? Será que você pode passar mais tempo com seus filhos? Passar mais tempo com a sua família, com o seu cônjuge? Ter momentos aí que antes era impossível de botar na sua agenda, mas que agora você pode botar? Será que vale a pena você começar a olhar para os seus rituais matinais, para as práticas que você pode fazer pela manhã? Seja finalmente consolidar o hábito da meditação, seja de repente você fazer mais exercícios em casa, porque as academias estão fechadas, mas tem o HIIT, que é um outro vídeo aqui que você pode ver também. Eu dou várias dicas de como fazer o exercício de maneira mais flexível, sem ter que depender de pesos, academia, essas coisas. Então, você pode olhar para os seus hábitos e adotar novos hábitos saudáveis, consolidar aquilo que você não conseguiu manter antigamente, porque agora você tem mais tempo. Então, você pode, de repente, tirar aquele projeto, aquela ideia que estava guardada lá na gaveta, e você agora tem mais tempo para trabalhá-la em paralelo. Então, não dá mole, que você precisa dar o gás aí. Trabalho de casa não é férias, você não pode dar um tiro no pé, porque essa é uma oportunidade também para você provar para o seu chefe, que antes não permitia você trabalhar de casa, que agora, se você mostrar que é bem produtivo, se você produzir mais ainda do que trabalhava no escritório, você vai dar um indicativo de que, sim, ele pode confiar em você. Então, trabalhe isso bem. Tem um outro vídeo aqui que eu falo de várias coisas que você precisa fazer para conseguir, depois dessa crise, continuar trabalhando de casa, pelo menos uma parte desse tempo. Você pode negociar com ele, de repente, a segunda de manhã, a sexta tarde, uma quarta-feira. Você não precisa trabalhar o tempo todo de casa, mas você pode trazer muito mais flexibilidade de horários e qualidade de vida para você, porque é isso que a gente está tentando trazer aqui. É um trabalho com mais sentido, ter um trabalho mais conectado com os seus valores, com aquilo que é importante para você, conectado com as suas paixões. Um trabalho onde você encontre prazer, porque durante muitos anos a gente considerou a sociedade, essa grande matrix nos impôs uma crença de que trabalho é igual ao sofrimento. E a gente só pode ser feliz fora do trabalho. A gente só pode ser feliz lá nas férias, ou nos feriados, ou no fim de semana. Isso é uma roubagem, isso não é verdade. Eu conheço centenas de pessoas que amam o que fazem, que sentem uma satisfação extrema, que são realizados pessoalmente, profissionalmente, com aquela arte ali, com aquilo que eles estão fazendo. Sejam empreendedores, sejam pessoas que trabalham numa empresa super conectada com aquilo que ele acredita, com o seu propósito, com o seu porquê. Sejam pessoas que são autônomos, freelancers. Então, tem muita gente aí que saiu dessa estatística de que 9 em cada 10 pessoas estão infelizes no trabalho hoje, segundo o Instituto Taguiello. Então, é possível. Eu fiz essa reinvenção há 4, 5 anos atrás. É quando eu passei 10 anos na L'Oreal. Ele comecei a me questionar e vi que não fazia mais sentido a vida, o estilo de vida que eu estava desenhando ali pra mim. Eu estava ficando doente, estava quase entrando em burnout, trabalhava 14 horas por dia. não tinha tempo pra nada. E resolvidas é uma vida onde trabalho é prazer. Hoje, pra mim, esse é o meu uniforme aqui. Então, eu estou fazendo vídeo de como eu sou. Eu estou sempre sem camisa, estou sempre pelado, trabalhando. Dou um mergulho, vou à praia. Estou trabalhando de casa de qualquer lugar do mundo, porque hoje eu sou nômade. Então, pra mim, essa crise toda não está tendo impacto nenhum em termos de formato de trabalho, porque eu já trabalhava de casa. Vamos ver o impacto no business aí pra frente. Mas, enfim, queria te trazer essas dicas aqui, porque eu acho que é um momento bem importante pra você não olhar com olhos negativos. Veja as oportunidades. Veja o que você pode tirar de positivo daí pra você voltar depois da crise mais forte. Beleza? Se você precisar de ajuda, conta comigo aí, se você está se questionando, buscando um processo de reinvenção de carreira, de mudança de trabalho, de transição. Eu vou organizar também, aí, no final do mês, nos próximos dias, uma semana repleta de aulas e de várias ferramentas, exercícios e muita reflexão legal aí pra te ajudar a desenhar um próximo ciclo na sua carreira. Então, dá uma olhada no link que vai estar aí na descrição ou aqui em cima. E vem comigo, que é uma semana gratuita, uma semana online. Então, você vai poder fazer de casa, de boa. E, sem dúvida, só essa semana já vai te dar muita, muita clareza dos próximos passos. Beleza? Conta comigo aí na jornada. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho